Essa moça que não tem balancinha, postura no chão A corina tem balancinha, balancinha Essa moça que não tem balancinha, postura no chão Eu queria acertar, pra ver que ia ser A corina tem durada, me segura de você Eu queria acertar, pra ver que ia ser A corina tem durada, me segura de você A corina tem balancinha, balancinha E o tom, o pão? O que é que o pão? O que é que o pão? E a corina tem balancinha Isso, pra ver, waynei Leitinho na baguza Olha, gente, na baguza Olha, Gabriel E ambas ao pé Olha que linda a Maria Letícia Nossa Maria Fernanda Olha o bebelejo Isso Bora pôr Olha o som, tá bonito Palma gente Agradeço também a X A X também